E rapaziada, antes do vídeo começar, mano, como prometido aí, vou tá mandando salve pra geral que passou lá no canal do Jag, beleza? O canal novo dele aí, Mythodroid, fechou? Então muito obrigado, rapaziada, que colou lá, mano, ajudou o parceiro, tamo junto, vocês são fera demais E muita gente foi lá e eu vou tá mandando salve pra geral, né, tiozão? O primeiro salve vai para o Eliton Santos, salve, vim pelo VM Game Droid, então salve aí o Eliton Santos, mano Black Gamer, que passou lá também no canal do Jag, salve também Felipe Ferreira, beleza? Muitos salves pra vocês, rapaziada, muito obrigado aí quem colou lá, mano Salve pro Itachi Uchiha, para o Eliel Tube, joga os nossos inscritos aí recorrentes, tá sempre nos vídeos Pro J.Lucas, Alexandre Lima Silva, salve pro WP Games Droid, é creepypasta, eu acho que é assim, mano Zaga Souza Salve para o Eric Duarte, salve para o Leonardo Ângelo Salve para o Matheus, Matheus GreggsQuest, que nome é esse, tiozão? Salve pro Cauã Gabriel, salve pro AQT Obito FF Salve pro Tufo Vídeos, salve pro DJPGR Salve pro CVC Gameplay Salve pro Yato-chan Salve pro Stylo Games, estilo e games, sei lá como é Salve pro Mad Hunter Salve pro Vitor Laroca Salve pro João Vitor Game Salve pro Jogador.l Salve pra Cátia Pereira E basicamente esses foram os salves aí pra rapaziada que colou lá no canal novo do JAG, fechou? Canal Mitodroid, se você não passou, passa lá, se inscreva Conteúdo também mobile, rapaziada, posta vários jogos Então se você quiser acompanhar, acompanha lá Forte abraço, tamo junto, irmão Espero que você siga aí todos os inscritos que você perdeu aí, infelizmente Mas, é, tudo eu recomendo, Deus vai te abençoar muito mais, mano E tamo junto, fechou? Então sem mais enrolação, bora pro vídeo Konoha Ultimate Storm O novo jogo de Naruto para Android, pessoal Fala, 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 fala Pou, pou, pou E aí, galera do YouTube Aqui quem fala é o Vinicius Matheus E hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal Vem no GameDroid, galera E bom, galera, neste vídeo aqui eu trago pra vocês Rapaziada, o novo jogo de Naruto aí Konoha Ultimate Storm Um novo game que muita gente pediu pra estar trazendo no canal Eu, particularmente, não gosto tanto Mas eu assumi aí um compromisso com vocês De trazer jogos de Naruto aqui no canal E esse jogo é bem passatempo Um jogo novo aqui pra gente Não é oficial, mas é muito da hora, rapaziada Então vamos aqui iniciar aqui o jogo Start Game Olha só, rapaziada Muito da hora mesmo Se liga, mano Vamos aqui, ó Apertamos aqui, continuar O jogo é daorinha Temos aqui um jogo clássico, né Um jogo no estilo clássico Tem também várias opções aqui também História de missões Você pode fazer o modo história completo de Naruto aí Bem fiel ao anime E pode também fazer aí outras missões fora a parte, rapaziada É um game na vertical, né Muita gente não curte tanto Mas tem pessoas que gostam Então eu tô trazendo esse game aí Pra as pessoas que curtem O meu negócio mesmo é pancadaria 3D Apertar no botão e já era, rapaziada Aqui é o história clássica, né O começo do Naruto clássico aqui É aquela história que vocês já estão ligada, né Como é Aquela história triste do Naruto Podemos pular aqui essa parte Então bora lá, rapaziada Bora conferir aqui um pouco do jogo Aqui a gente já tem um fight aqui da equipe 7 Eu já joguei a primeira missão Tô jogando aqui a segunda missão, se eu não tô enganado Bora lá então, rapaziada Aqui é configurações manual, exatamente Eu quero configurações manual, mano Pô, eu deixei no automático Não, eu deixei no automático, mano Eu quero manual Quero apertar os botões aqui, ó Olha só Selecionamos aqui o Sasuke Aí já mandamos aquele cartão Bola de fogo GG, rapaziada Contra aqui os ninjas aleatórios Bora usar aqui a Sakura Apertar aqui na Sakura Se liga, olha o poder da Sakura, rapaziada É da hora o game, né Eu não curto tanto Mas é da hora, mano Olha só Vamos finalizar aqui com o Naruto agora Jutsu Clã das Sombras GG, mano Aqui o Sasuke usou sua defesa O gráfico é até da hora, rapaziada O gráfico é bem bonitinho, ó E aqui a gente derrota aqui O... Cadê que eu esqueci o nome? Foi no primeiro episódio do clássico, mano Eu nem lembro mais o nome do cara E beleza, mano Conseguimos aqui a primeira missão Bora aqui, ó Bora fazer o que o game manda, ó Tem vários personagens aqui também jogáveis, rapaziada O jogo não é oficial da Bandai Mas é um jogo bem completo Bem show Vou apertar aqui, ó Hiry X1 Acho que eu vou ganhar algum personagem, ó Olha só, até o modo de ganhar personagem é da hora Vamos ver, rapaziada Muito personagem mesmo, ó Todos os personagens de Naruto Classic Naruto Shippuden Tem nesse jogo aqui, pessoal Então...